Eu vivia triste, ingresiado Devia destiorar, mas não era pra menos, eu só comia Folha de pau, raiz e vagem, mel de abelha e gergelim Arroz integral, bife de soja, pepá, conha Chá de bolo e propoli, mas eu mudei minha alimentação Graças ao Mané Bofão, que passei a comer Seguindo a sua orientação, eu mudei minha alimentação Graças ao Mané Bofão, que passei a comer Seguindo a sua orientação Panelada, puxada, sarrabo e tripa de porco Fusura, linguiça, rabada, miúdo Bife, passarinha, mocoto, carne de lata Choriço, lutando, sarapatel, mão de vaca Hoje eu estou mudado, bonito, lindo, joiado Alegre, gordo e corado, pareço um artista Hoje eu estou mudado, bonito, lindo, joiado Alegre, gordo e corado, pareço um artista Hoje eu estou mudado, bonito, lindo, joiado Alegre, gordo e corado, pareço um artista Alegre, gordo e corado, pareço um artista Alegre, gordo e corado, pareço um artista